Hoje estou aqui Não quero falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior do mundo Verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui Vem falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de verdade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Toma cuidado Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui Hoje estou aqui Um abraço Legenda Adriana Zanotto